Foi nesse beco chamado de Dona Utilha que o casal foi vítima de um ataque violento. De acordo com a polícia, foram mais de 10 disparos contra eles. A investigação aponta que os criminosos chegaram no local em uma caminhonete. Alguns indivíduos a bordo de um veículo, uma SUV, teria desembarcado naquele local e feito a incursão naquele acesso ali, se deparando com os alvos e efetuando os disparos. Tudo indica que eles eram os alvos, aqueles dois indivíduos, a moça e o rapaz que foram mortos, eram vinculados à facção atuante ali na Vila Cruzeiro. Ambos estavam trazendo consigo drogas, então significa que eles estavam vendendo drogas naquela região. Somente neste ano a Brigada Militar prendeu o homem que foi vítima desse ataque duas vezes. Na primeira oportunidade, em junho, quando ele foi detido com uma arma de forma irregular. Ele foi solto e um mês depois a polícia prendeu ele novamente em flagrante. Dessa vez por tráfico de drogas e mais uma vez com uma arma de forma irregular. Ele já tinha antecedentes, o próprio primeiro batalhão já tinha realizado nesse ano pelo menos duas prisões. Agora no segundo semestre já é uma prisão também por tráfico, ele se encontrando com tóxicos e com arma. Além de outros antecedentes que ele tinha, e ela era companheira dele. Só nessa região de Porto Alegre, a Brigada Militar já prendeu mais de 280 armas, de janeiro até agora. 283 com duas que foram prendidas no último final de semana e 555 prisões de apresentação na delegacia de polícia. Os autores da execução do casal são procurados pela polícia. O homicídio não é um fato isolado nunca. Ele sempre está ligado a um contexto da vida daquela pessoa. Então nós agora estamos debruçados sobre isso, sobre esse fato e sobre outros que aconteceram no período recente, para buscar correlação entre eles. O homicídio não é um fato isolado nunca. 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 O homicídio não é um fato isolado nunca.